O Crowley compra aquela casa na Escócia, no Lago Ness, faz o Abramelin, daí ele para no meio, e daí dizem que a casa ficou mal assombrada, porque ele não fechou os espíritos. É, se você para no meio, você traz os caras para lá. E daí o Jimmy Page compra essa casa depois. Deixa eu explicar, na teoria, o Abramelin é para você chamar seu santo... Sagrado anjo guardião. Só que anjo você chama demônios, né? Demônios. Você vai chamar todo mundo, você abre uma porta para quem ouvir entrar. Exato! Que legal, hein? Olha só, vem os demônios para depois vir o seu anjo. Só que você pode parar no meio e errar, então fica os demônios lá. Por isso tem que saber o nome exato de quem você está chamando. É, né? Tem aquele filme. Não, tem um filme maravilhoso. Dark Song. Dark Song. É, maravilhoso. É demais. E tem que fazer os sigilos certinhos, né? Você tem que chamar, são sete príncipes. E aí depois tem que... Então é aí que está. Não sei se no Abramelin tem o negócio dos príncipes. Porque no Enoquiano que tem os príncipes, que é um outro sistema de magia. Ah, tem vários, vários, né? Mas tem a senância de chamar os caras, depois mandar embora. E eles têm que fazer coisa para... Negócio de lealdade para você. Sim, sim. Você tira os demônios lá do inferno. Tem vários passo a passo no ritual e que pode levar até seis meses. É. É que geralmente o pessoal confunde. Mas, por exemplo, você vai invocar um demônio e a pessoa fala, ah, porque você tem trato com um demônio e você é amigo do demônio. Não. Na verdade, você é tão broda de Deus que essa galera toda escrava sua. Exato, a ideia é essa. Tanto que, não sei se é baseado ou o lance do... Como que é? Do vaso lá que o cara aprisionou não sei quantos demônios. Como que é? Sim, sim. Não é da vida? Tem várias histórias dessas. Salomão, Salomão. Exatamente, né? Sim. Que foi... O templo de Salomão teria sido construído por demônios, né? É. Tem várias dessas histórias. E aí tem gente que fala que a ruína dele foi por causa disso, porque ele chamou e não conseguiu dominar direito. Então, tem várias... E que daí entra também na etimologia da palavra demônio, né? É. Então, assim, o que é o demônio a partir do século XVI, pós-inquisição, contra-reforma, é uma coisa diferente do século XIII na Europa, que é uma coisa diferente da antiguidade, que é uma coisa diferente na Grécia, que é uma coisa diferente hoje. Exato. A ideia que a gente tem de... A palavra toda, assim, que vem o daimon do gênio, do gênio grego, do inimigo, satã... Daí tem, sabe, tudo essas palavras... Tem o que é acusador, tem estrela da manhã que o pessoal fala que não é Jesus, não é Lúcifer. É, porque Jesus é chamado de estrela da manhã no Apocalipse, né? E estrela da manhã em latim é Lúcifer, né? Exato. Então, daí... Música 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 Música